Música Sobre o primeiro chakra que a gente combinou com a Gabriela, né? A Gabriela voltando aqui conosco para iniciarmos o nosso projeto De falarmos sobre os chakras Então hoje, Gabriela aqui, seja bem-vinda, minha filha Gabriela Minha filha, falando sobre o primeiro chakra Nós vamos dar umas dicas, a Gabi vai falar sobre isso E nos próximos programas vamos falar devagarinho, chakra por chakra Para ficar bem tranquilo, bem calmo Num assunto que é milenar, né? E a gente ainda é novinho aqui no ocidente Para falar sobre isso Então vamos iniciando de forma muito tranquila Falando a respeito do primeiro chakra Gabi, seja bem-vinda Obrigada, obrigada pelo convite Eu trouxe aqui hoje um esqueminha com os sete chakras Para a gente dar uma olhadinha na forma deles, né? Sim Eles ficam espalhados, né? Dispostos na nossa coluna vertebral E eles têm vórtices, né? Eles abrem para determinados lados Para captar a energia Transformar a energia E emanar a energia, né? Então o primeiro chakra que a gente vai falar hoje é esse aqui Que é o chakra básico Ele se localiza entre os genitais e o ânus, né? Na região do períneo Ele abre para baixo O vórtice dele é voltado para a terra Porque ele é o nosso chakra raiz Ele é o chakra que nos enraiza na terra Então ele fala, né? De todas as questões materiais e básicas, né? Chakra básico lida das questões básicas Então tudo Comer, dormir, respirar Tudo que é básico, né? Tudo que é material Nosso corpo físico Nossa circulação sanguínea O dinheiro, o material Nossa relação com o material, com o dinheiro Nossas relações sexuais também Nossa energia de ação De impulso De realizar as coisas De materializar as coisas De criar, né? E de realmente materializar Então o chakra básico Ele é o principal para a gente viver nesse planeta Ele é o que nos liga com esse planeta, né? A gente tem três chakras materiais Que é o básico, o umbilical Ou sacro E o plexo solar, né? Mas o principal Que nos conecta mesmo Com a parte material Da nossa existência É o básico Então sempre que a gente tem Alguma dificuldade relacionada A saúde Ou sexual Ou financeira A gente está com o chakra básico Desequilibrado Então, né? Praticamente todo mundo Porque quem que a gente não conhece Que não tem um desequilíbrio Ou sexual Ou de saúde Ou financeiro, né? Então realmente é um chakra Que a gente acaba tendo dificuldade De lidar ao longo da vida E a gente precisa estar sempre fazendo A manutenção de cuidar dele Então, de que forma A gente pode cuidar desse chakra, né? Então a cor desse chakra É o vermelho ou preto Então usar essas cores Já é uma forma De trabalhar A harmonização desse chakra, né? Principalmente se você usar A próxima região do chakra Então um sapato vermelho Uma calcinha vermelha Uma cueca vermelha Uma calça vermelha Uma saia vermelha Enquanto você está usando Essa roupa Através da cromoterapia, né? Que é a cura através da cor Você já vai trabalhando A energia desse chakra Mas não só isso, né? Essa é uma forma bem Bem básica de fazer, né? Mas de que forma mais aprofundada A gente pode energizar esse chakra, né? Mexendo com a natureza Então você vai plantar alguma coisa Mexer na terra Caminhar descalço na terra Caminhar descalço na areia Na areia da praia Ou na areia do seu quintal Na verdade não importa muito, né? É legal que a gente consiga realmente Ter um contato íntimo com a natureza Então se você se sentir mais confortável Pra fazer isso na grama da sua casa Do que na praia No meio de um monte de gente Tá perfeito Porque a troca emocional A troca vibracional Vai ser maior Você vai estar mais aberta Mais entregue Mais Em maior comunhão com a natureza, né? Então o chakra básico Como ele é o chakra material Ele tá relacionado com tudo aquilo Que a gente pode ver Tocar, sentir empiricamente, né? Então essas coisas De lidar com a natureza De qualquer forma Acabam ajudando Equilibrando E a forma, né? Mais assim As formas mais elevadas Digamos assim Mais eficazes Que você vai conseguir Um resultado maior Mais imediato É você meditando E realmente pensando Em nutrir esse chakra Se livrar da sujeira Que acumula ali, né? Por exemplo Uma coisa muito importante Pra gente pensar Cada vez que a gente tem Um relacionamento A gente acumula Sujeiras daquele relacionamento O que são essas sujeiras? Quando você briga Você passa momentos de raiva De mágoa De tristeza Por causa de uma troca Energética e emocional Com outra pessoa Aí você termina o relacionamento E imagina que acabou Só que se o seu chakra Tá impregnado Com aquela energia Esse é o tipo de relacionamento Que você vai atrair de novo Então a próxima pessoa Que vai chegar Ela vai tá materializando Aquela energia Que você armazenou No seu chakra básico, né? Que veio através Da relação sexual Que veio através Da relação emocional Então a gente precisa limpar Pra conseguir se abrir Pro novo e realmente mudar Então a gente pode Fazer essa transformação Limpar essa sujeira De duas formas Ou a gente muda O nosso comportamento E o nosso comportamento Equilibra o nosso chakra Através da mudança De vícios De atitudes De ideias De crenças limitantes Ou a gente equilibra O nosso chakra Pra ele ajudar O nosso comportamento Então os dois lados Podem ser feitos Se fizer os dois Ao mesmo tempo Melhor ainda, né? Porque vai ter um efeito Maior, mais rápido Mais prolongado, né? Então os chakras Eles são como nosso corpo Eles exigem manutenção Não adianta você fazer Plantar uma flor Uma vez na vida E nunca mais Pronto, meu chakra básico Tá equilibrado, né? Nunca mais vou precisar Cuidar dele É, porque às vezes A gente pensa que Práticas espirituais São assim, né? Ah, eu fiz uma cirurgia espiritual Uma vez na vida Não resolveu o meu problema Mas você voltou lá? Você fez um acompanhamento? Você fez sessões de reiki Ou de cura prânica Ou de energização, né? Então é todo um trabalho O trabalho espiritual Ele é como o trabalho médico Né? Ele tem um seguimento Tem que ter continuidade Tem que ter acompanhamento Desculpa Então, para os chakras Então, para os chakras É a mesma coisa, né? A gente precisa fazer Essa manutenção Praticamente todos os dias Se for todos os dias Melhor Cinco minutinhos meditando Imaginando todos os chakras Vibrando Todos os chakras Equilibrados, né? Você já está trabalhando Se puder pegar Uma luz do sol Uma luz da lua Toma um banho de chuva Toma um banho de mar Realmente entrar em comunhão Com a natureza É o principal Para equilibrar O nosso chakra básico E o auto-olhar, né? A gente realmente Se conhecer O autoconhecimento A gente ver O que é que esse chakra Está trazendo desequilíbrio Para a nossa vida, né? Por exemplo Se perceber Se você está com distúrbios de sono Seu chakra básico Vai estar desequilibrado, né? Tanto dormindo demais Ou não conseguindo dormir Com insônia Se você tem problemas alimentares Distúrbios alimentares Bulimia, anorexia Compulsão alimentar Chakra básico Tudo significa Que ele está em desequilíbrio Porque eles são Esse chakra Que é o que está Ancorado lá na terra Ele é o nosso suporte Ele é o nosso equilíbrio É o nosso ancoramento Se ele estiver em desequilíbrio Ele vai desequilibrar Todos os outros Então Existem muitas situações Que a gente pode Já iniciar Para equilibrarmos Esses chakras As cores O alimento Que tu estavas falando O alimento A gente pode Comentar sobre o alimento Existem alimentos Que ajudam Na equilíbrio Desse chakra Perfeito É o que eu ia mencionar agora Então a forma como A gente se alimenta, né? Por exemplo A gente pode comer alimentos Que tenham a ver Com aquele chakra Para equilibrar Então eu vou comer Alimentos vermelhos Eu vou comer morango Eu vou comer beterraba Eu vou comer alimentos Que estejam ligados As raízes Das verduras Então a gente está Num momento Da nossa sociedade Que muitas vezes A gente consome Muito industrializados Você não vai conseguir Equilibrar os seus chakras Consumindo alimentos processados E alimentos industrializados Eles não têm A mesma carga Vibracional Do que alimentos Que vêm da terra Do que alimentos Que vêm da natureza Então você consome Raízes, né? A beterraba Eu já falei Mas o alho A cebola Qualquer raiz Vai ajudar A equilibrar O chakra básico Qualquer fruta Vermelha Verdura vermelha Tomate Morango Qualquer fruta Vai ajudar A equilibrar também Então se você Sente um desequilíbrio Faz uma dieta De repente Baseada Em quanto mais Cor você Se alimentar Quanto mais colorido For a sua alimentação Mais saudável vai ser Porque os alimentos Coloridos Eles vêm da natureza Então quanto maior A variedade de cor No seu prato Mais você vai estar energizando Tanto o seu corpo Quanto o seu chakra Então no caso do chakra Básico Do muladhara A gente vai estar Consumindo alimentos Da cor vermelha Ou que venham de raízes É importante a gente Prestar atenção Que esse chakra Em desequilíbrio Ele nos deixa Sem iniciativa Nos deixa Sem vontade de viver Ele nos deixa Muitas vezes Em depressão Com ansiedade O desequilíbrio Desse chakra Ele causa Situações emocionais Em nós também Então é importante A gente prestar atenção Nessas situações Geralmente isso Que eu acabei de falar Ele é um sintoma Do desequilíbrio Desse chakra Nós temos várias maneiras De atingirmos Assim O equilíbrio O alimento Desse chakra Temos também Pedras Que nós podemos usar No nosso corpo Que pedras Gabi A gente pode Ajudar No equilíbrio Desse chakra Existem pedras Para cada um dos chakras Então do chakra básico Quais as pedras As pedras vermelhas E pretas Que são as cores do chakra Então aí você tem A turmalina negra A obsidiana O rubi A granada A cornalina O jaspe vermelho São pedras São pedras que podem Equilibrar esse chakra Mas eu recomendaria Pessoalmente Da minha experiência Assim O que eu mais senti Resultado É a obsidiana negra A obsidiana negra Ela tem Ela é uma pedra Vulcânica Ela vem de dentro Da terra Então ela tem Essa energia Raiz Então você utilizar Essa pedra No chakra básico É sensacional E para as mulheres A gente tem a possibilidade De utilizar os Ione eggs Que são ovos De gema São joias Que a gente utiliza Por dentro da vagina A gente introduz Como um OB Como um absorvente interno E você faz uma meditação Deixa eles ali Fazer exercícios Kegel Exercícios de pomporí A palavra de uma bruxa Volta agora No outro cenário Porque aquele cenário Lindo, maravilhoso Com o mar lá atrás Inundou Chove muito Aqui agora E a gente teve Que mudar de cenário Prosseguimos daqui Com a Gabi Que estava falando Sobre o chakra básico E a Gabi A gente nem se molhou Nem ficou ele trocutado Com o microfone Nem nada Voltou para cá E continua Então vamos seguindo daqui A gente estava falando Sobre as pedras Do chakra básico Que são quais? Isso A gente falou A turmalina negra A obsidiana O rubi A granada Tem diversas pedras Eu estava falando Sobre a obsidiana Negra Que na minha experiência Pessoal Foi a que eu mais utilizei Senti que deu Bastante resultado E eu estava falando Também da possibilidade Da gente trabalhar Com as pedras Mesmo Fisicamente No nosso corpo Então as mulheres Então as mulheres Têm a possibilidade De utilizar O chakra realmente básico Ele é o essencial Se ele estiver desequilibrado Como tu mesmo falou Os outros se desequilibram E toda a nossa vida Acaba bagunçando Porque ele rege O principal Então lembrar sempre De estar Tentando equilibrar De alguma forma Ou pela meditação Ou pelo reiki Ou pela alimentação Ou pela comunhão Com a natureza Melhor ainda De todas essas formas Combinadas Achar uma maneira De inserir Esse cuidado No dia a dia De forma que se torne Um hábito Até na internet Hoje a gente acha Tudo no Google A gente acha Meditação apropriada Até para cada um Dos chakras A gente acha Meditação para elevar Frequência O Pai Nosso Essa prece Que todas as religiões Praticamente conhecem Ela equilibra Cada um dos chakras Cada um Cada pedaço Dessa oração Vai equilibrando Numa elevação Todos esses chakras Então existem Muitos recursos Para o equilíbrio Desses chakras O básico É o primeiro Ele inicia Esse processo E ele vai passando Para todos os outros chakras Para que a gente Tenha o equilíbrio Perfeito E consequentemente Saúde Um chakra Desorganizado Um chakra Em desarranjo E desalinho Ele vai Afetando todos os outros E todos os chakras Afetados Eles vão Em última instância Causar em nós Uma doença No corpo físico Então é importante Que se diga Que todos eles São importantes A Gabi Iniciou hoje Uma caminhada Mostrando O primeiro chakra O chakra básico Nós vamos vir Nos próximos programas Falar a respeito Dos outros Temos muitas coisas Muitas dicas Ainda para dar Aqui a chakra A Gabi Está mostrando Todos eles Todos os sete principais A gente falou Sobre este Isso Que se localiza Entre as genitais E o anus Sim Perfeitamente Palavras de uma bruxa Volta na semana que vem Falando A respeito Do próximo chakra Que é a Gabi O umbilical Ou sacro Exatamente Ah, lembrando também Que o chakra básico É onde está adormecida A energia da Kundalini Que é uma forma Serpenteante Que a gente associa Com a forma da serpente Mas é uma energia Que quando desperta Ela ativa A nossa máxima criatividade A nossa máxima potência E a melhor versão Que a gente pode ser da gente Como se a gente Acessasse todos os nossos Dons e capacidades E trouxesse a realização Completa para a nossa vida É o despertar Que muitos espiritualistas Acabam associando Com algum momento Ah, depois que eu fiz Tal prática Eu despertei Ou, né Fiz uma viagem Conheci alguém E senti que eu despertei É porque ativou A Kundalini, né E é no chakra básico Onde essa energia reside Então o chakra básico Além de trabalhar Tudo Tudo que é básico na vida Ele também Desperta o nosso potencial total A nossa criatividade máxima Quando ativado Sim Eu acho, Gabi Que a gente vai ter que fazer Um programa só Falando a respeito Da Kundalini Porque tem toda uma dinâmica Para que isso aconteça Não é assim Tá, eu vinha passeando Pela floresta E despertei A minha Kundalini Muita hora Nessa calma A gente vai falar sobre isso Num programa Ótima ideia Mais um projeto A gente fala a respeito disso Porque é um assunto Bastante sério A gente brinca muito aqui Mas é um assunto Bastante sério Porque depende Do equilíbrio Desses chakras A nossa saúde Palavras de uma bruxa Volta Até a semana que vem Gabi Obrigada por hoje Até a semana que vem Obrigada por hoje